Pessoal, vocês me pedem tanto aplicativos que pagam no Pix, que esse fim de semana eu passei inteiro botando marido, família inteira pra procurar aplicativos que pagam via Pix, que pagam de verdade e que você não tem que se matar pra alcançar a pontuação mínima. O aplicativo que eu vim trazer pra vocês hoje é um dos mais diversificados na questão de opções pra alcançar moedas, tá? Você não vai ter que instalar nenhum joguinho no seu celular, você não vai ter que baixar infinidade de aplicativos nele, vai ter apenas um aplicativo que você vai conseguir clicar na tela, rodar roleta e você pode assistir anúncios, trocar por muitos pontos pra ganhar dinheiro de verdade nele. Fazer check-in diário, raspadinha, tem várias opções dentro dele e eu vou ensinar todas elas pra vocês. E até o final do vídeo eu vou ensinar pra vocês qual é a forma de alcançar moedas mais rápido dentro desse aplicativo pra vocês conseguirem sacar no Pix de vocês ainda hoje. E lembrando também que até o final do vídeo eu vou trazer um aplicativo bônus aqui, um excelente aplicativo pra indicar pra vocês. Então não pula o vídeo pra vocês encontrarem porque vai valer muito a pena. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, é muito bom ter vocês aqui pra mais um vídeo. Se você é novo ou nova, caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Já peça a contribuição do seu like, ajuda muito pra esse vídeo chegar pra mais pessoas e ajudá-las também. E é claro, se for novo ou nova, já se inscreve aqui no canal, que tem vários aplicativos que te ajudam a ganhar dinheiro aí da sua casa pelo seu celular. Sem mais enrolação, bora pro nosso passo a passo. Recado muito importante pra vocês também, se vocês querem participar de uma aula de quase uma hora totalmente gratuita, te ensinando a trabalhar aí da sua casa pelo seu celular, ganhando de 300 a 700 reais por dia, basta se inscrever no primeiro link aqui embaixo do comentário, como eu já falei pra vocês, é uma aula totalmente gratuita, que vai ensinar algumas coisas básicas pra você aprender a fazer dinheiro pela internet, com investimento zero. Como é um curso totalmente gratuito, as vagas estão sendo preenchidas muito rápido, tá? Então eu não sei até quando vai estar liberado gratuitamente. Então aproveita pra se inscrever. Pessoal, o primeiro passo é pra vocês baixarem o aplicativo correto, porque tem vários aplicativos na Google Play com o mesmo nome. Eu vou deixar o link dele. O segundo link é aqui embaixo do comentário fixado. Clica lá que vai redirecionar você pra baixar o aplicativo. E agora, vamos pra tela do meu celular. Pessoal, já estamos dentro do aplicativo aqui. A primeira coisa que vocês têm que fazer pra habilitar algumas funções no aplicativo, pessoal, é clicar aqui embaixo em convidar. Aqui vai estar aparecendo essa opção de código. Vocês vão clicar e colocar esse código que tá aparecendo aqui em cima, ou pode colocar o código de alguém que deixou aqui nos comentários, tá? Se vocês quiserem pegar esse código e colar aqui nos comentários também, ajuda pra vocês conseguirem moedas mais rápido. E agora eu vou ensinar vocês a ganharem dinheiro nesse aplicativo, que paga via Pix, PayPal, e tem várias outras formas que ele paga você também. E o Pix é o que mais chama a nossa atenção, né? Direto na nossa conta. Quando eu falei pra vocês que é uma das opções mais completas desse aplicativo aqui, porque ele tem várias opções de ganho, tá? A primeira opção é a roleta, muito simples também. Vocês vão clicar em rodar a roleta, vai ganhar sua pontuação, assistir um anúncio, e é isso. Temos o Click Game aqui. Esse aqui eu achei muito interessante. Eu achei um dos mais interessantes da minha opinião. Eu vou mostrar pra vocês como funciona. Clique para ganhar, a gente vai clicando, ó, de forma super rápida. Já vai preencher a minha barrinha aqui, ó. Ganhando 12 pontos pra coletar. Assiste o anúncio e volta a clicar novamente se quiser. Tem pontuação mais alta, tá? Não é sempre 12 pontos. Eu já ganhei 40 pontos, 50 pontos, só clicando aqui. Temos essa parte que parece um cassininho aqui, pessoal. Clique em Spin, 251 pontos. Vamos ver quantos pontos eu ganhei. Ó lá, já ganhei 20 pontos. Já fomos pra 271. Essa parte que basta você clicar no Spin, ele vai rolar e a gente vê quantos pontos a gente ganha. Nessa parte aqui tem uma opção escondida, a gente rola a tela pro lado. Bubble Game, pessoal. Vamos clicar em cima. E aqui a gente vai clicando e vai vendo quantos pontos a gente ganha. Uma opção muito legal. Eu gostei muito também. Porque você pode ganhar muitos pontos só estourando a bolinha. E agora temos essas opções aqui embaixo. Temos o check-in diário. E temos essas opções que eu acho sensacional também. Que é de assistir anúncios. A gente já tem que assistir anúncios aqui de forma gratuita. Então dá pra gente assistir anúncios de 40 segundos e 15 segundos pra trocar por moedas. Temos o Indique Ganho que eu já mostrei pra vocês também. Aqui em Histórico, pessoal, vai aparecer nosso histórico de transações de retirada. Toda vez que você receber aqui ou no Paypal ou no Pix, vai estar atualizando aqui. Uma parte muito importante. Prestem muita atenção. Vamos clicar no seu perfil aqui embaixo, pessoal. E vocês podem ver que tem uma parte de contato aqui. Caso esteja demorando pra vocês receberem o Pix de pagamento, seu recebimento pelo Paypal ou qualquer opção que você tenha recebido, dá pra você mandar uma mensagem diretamente pro pessoal do aplicativo pelo contato. E agora vamos aprender a receber qual é o mínimo pra saque, como funciona, todas as opções. Vamos clicar nessa opção aqui, ó. E aqui tem a opção de você trocar por Gift Cards na Google Play. Gente, começou uma chuvona aqui. Tomara que vocês consigam o meu ouvido aqui em diante. Consegue trocar entre o Paypal e o nosso Pix. Aqui no nosso Pix, então, pra gente receber, eu acredito que é um real mesmo. A gente precisa de 35 mil pontos. Lembrando que a gente tem várias opções aqui dentro do jogo pra estar alcançando a pontuação, tá? E podemos receber até 100 reais na opção do Pix. E nesse segundo aplicativo, você também recebe via Pix. Eu tenho uma aba de aplicativos de clique e ganho aqui no meu celular gigantesca. Eu devo ter pelo menos 5 aplicativos. E eu tirei um dos melhores, na minha opinião, que é mais fácil de você alcançar a pontuação mínima, tá? Eu vou deixar o link pra estar baixando ele também aqui no comentário fixado. E pra vocês acessarem ele, é muito simples. A gente vai ficar clicando na tela do celular. Depois de um tempo, vai aparecer um anúncio normalmente. Depois do anúncio, a gente pode voltar a clicar, tá bom? Temos a opção do presentinho aqui também. Diferente da maioria dos aplicativos de clique e ganho, a gente tem a opção de tarefas aqui dentro. Aqui nas tarefas, tem várias tarefas que a gente pode concluir e ganhar muitos pontos por isso. Ó, pessoal, esse primeiro aqui, a gente pode ganhar 757 mil moedas. Agora pra gente receber, a gente vai nos três palitinhos ali ao lado. Vamos clicar em resgatar. E aqui mais um aplicativo que paga via Pix, tá? Vocês conseguem receber via PayPal, Pix, recarga no Free Fire, mercado pago. E aqui no Pix, pra você receber 4 reais, você precisa de 160 mil pontos. Lembrando que só algumas tarefas que eu mostrei pra vocês dão 757 mil pontos. Comprisar os seus produtos. E aí